A vereadora Cris Monteiro realizou uma sessão solene para entregar a medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo para Denise Antão na Câmara Municipal. A cerimônia realizada na plenária 1º de maio do Palácio da Anchieta começou com o coral das crianças da Unibis, que recepcionaram os presentes com o hino de Israel e do Brasil. Denise Antão, ex-presidente da Unibis e atual embaixadora da Conib, foi homenageada por seu trabalho em prol da comunidade judaica e pelos cidadãos de São Paulo, pela promoção dos valores judaicos, além de suas ações contra o antissemitismo. A vereadora Cris Monteiro destacou a incansável dedicação de Denise à comunidade. Denise representa o que a gente pode dizer de exemplo de voluntariado. Então, fazer essa homenagem para uma pessoa que é praticamente a vida inteira, vem se dedicando ao terceiro setor, a fazer um trabalho de assistência a quem precisa, sendo uma mulher. Que os trabalhos que são feitos pelas entidades, vamos falar de Unibis, né? Ela foi presidente da Unibis por seis anos. Não é um trabalho feito somente para a comunidade, né? É um trabalho que se expande, é para toda a sociedade. Quem precisar de ajuda, está dando. E a Denise foi uma dessas pessoas que fez esse trabalho muito amplo para a comunidade. E tem outro aspecto para mim, me deixa extremamente feliz de estar homenageando a Denise hoje, que é o fato de ser uma mulher judia, no momento onde a gente tem sentido tantas dores pelas mulheres judias que foram violadas no 7 de outubro. Então, eu acho que tem um significado ainda mais especial. Ela é o exemplo de sororidade, que é empatia, solidariedade com outras mulheres. Então, para mim, Denise hoje, nossa homenageada da noite, merece muito essa medalha Anchieta. Líderes comunitários, autoridades e amigos estavam presentes na cerimônia, exaltando o trabalho de Denise e sua dedicação ao voluntariado. Todos expressaram sua gratidão por seu impacto positivo na cidade de São Paulo. É uma honra poder estar aqui, uma honra poder fazer parte dessa mesa, em homenagem a Denise Antão. E é um orgulho para mim, como amigo, e orgulho para mim como judeu. Temos uma personalidade dentro da nossa comunidade, tão importante que vai receber essa honraria da cidade de São Paulo. Uma honraria extremamente justa e merecida para uma mulher que conduziu uma entidade que faz o bem não só, somente para a comunidade judaica, mas faz o bem para a nossa sociedade paulista. Então, nada mais justo do que a vereadora Cris Monteiro ter homenageado a Denise Antão com a medalha Anchieta. É um sentimento de admiração e orgulho enormes. Eu tive o privilégio de trabalhar ao lado da Denise durante a gestão dela. E, assim, é incrível, é maravilhoso. E ver, como eu falei, ver ela se reinventando, podendo contribuir cada vez mais com a nossa comunidade, depois de todo o impacto que a gestão dela teve na Unibis. Então, é maravilhoso. É um privilégio ter ela aí na nossa comunidade, representando a todos nós. Eu fico duplamente feliz, não só pela Denise, por todo o trabalho que ela faz e fez na Unibis, pelo trabalho que ela faz também junto à Federação Israelita, em prol da nossa comunidade, mas também por ela ser uma mulher. Uma mulher que tanta representatividade, hoje a gente tem não só na comunidade, mas fora da comunidade. As mulheres que cada vez mais estão ocupando papéis importantes na nossa sociedade. E esse reconhecimento da Câmara Municipal, também dado por uma outra mulher, muito amiga da comunidade, defensora da comunidade, que é a vereadora Cris Monteiro, traz um ar ainda mais magnífico para esse evento. Então, Denise, você está de parabéns, mais do que merecido. Um beijo no teu coração. É um momento de muita alegria, porque quando você homenageia alguém da comunidade judaica, é uma homenagem da comunidade judaica. Denise Zacris Antão tem uma trajetória muito bonita, dentro de um perfil de liderança admirável. Eu tive a oportunidade, inclusive, de falar. Ela é uma pessoa que compra desafios de maneira sistemática. Então, é uma carreira de uma pessoa que tem aí uma folha de serviços para ser rememorada. A vereadora Cris Monteiro toma a iniciativa e o faz de maneira muito justa. Então, acho que é o momento para a gente ver aí a responsabilidade daqueles que assumam desafios frente a serem não só executores, mas serem referências inspiracionais. A vereadora acerta e a homenageada merece. A homenagem trouxe também a importância da liderança feminina dentro da comunidade, mostrando a alta capacidade que Denise tem de transformar e impactar a sociedade por meio de suas ações voluntárias. Acho que é um recado para todos e para a comunidade maior do quão importante é a comunidade judaica para São Paulo. Homenagear a Denise, obviamente, no primeiro momento, a gente imagina em ser uma homenagem única e exclusiva para ela, que poderia até ser, porque que tanto nos representa e tão importante, e trabalho tão bonito fez em tantas entidades, e principalmente na Unibis. Mas, na realidade, representa toda a nossa comunidade. A Denise, hoje, recebendo essa homenagem tão bonita da vereadora Cris Monteiro, representa um pouco de cada um de nós. Termos uma mulher homenageada é sempre fantástico, é importante mostrar o papel, o trabalho que a mulher da comunidade judaica faz em liderança. E a Denise, em especial, fez um trabalho magnífico na Unibis e vem fazendo na Conib, na Federação. É uma ativista comunitária de mão cheia. Então, eu acho que todo ativista merece ser homenageado de alguma forma. E essa homenagem à Denise, hoje, pela vereadora Cris Monteiro, eu acho que reúne tudo o que a gente deseja. Ver a comunidade judaica, o trabalho da comunidade judaica sendo enaltecido na figura de pessoas que se dedicam, dão seu tempo, dão seu dinheiro, dão seu esforço, no caso, à Denise. Parabéns, Denise, extremamente merecido. A Denise, assim como outros líderes da comunidade judaica, fazem não só pelos nossos, mas pela comunidade de forma geral, pela sociedade que inclui a todos. Isso mostra o quanto a solidariedade, o quanto a capacitação de pessoas para que possam ter dias melhores. A gente sempre coloca que a união do bem-estar social é você poder proporcionar condições que essas pessoas possam melhorar as suas condições e hoje poderem também ajudar as demais. Eu posso te falar com conhecimento de causa. Eu tive o prazer, o orgulho de ter trabalhado lado a lado com ela na Unibis. Eu trabalhei no conselho e ela foi uma chefe espetacular. Ela foi uma pessoa que mostrou todos esses anos um dinamismo antes de assumir a presidência e depois. Então, nada mais do que justo você reconhecer aqui nessa casa como um trabalho realmente voluntário para uma causa muito importante e uma causa muito maior que sai bastante, inclusive, da nossa comunidade. Presidir uma entidade como a Unibis dá credencial para todo mundo ser muito bem reconhecido e muito bem lembrado. São Paulo é uma cidade que não anda sem os trabalhos voluntários. E a Denise, nesse espectro, talvez seja uma das maiores referências que nós já tivemos. O trabalho que ela teve à frente da Unibis durante tantos anos colocando a Unibis como uma das principais instituições não apenas da comunidade judaica, mas da comunidade maior de assistência a quem precisa é um exemplo de ser seguido por todos. Realmente, essa homenagem prestada a ela hoje é mais do que merecida. Ela é um exemplo a ser seguido e esse reconhecimento vem muito em boa hora. Muito feliz por ela. Temos a felicidade de continuar celebrando a presença feminina. Uma líder como a Denise, que muitos podem se espelhar e tem luz própria. Então, celebramos a luz própria dela. Está de parabéns, Denise. E todos aqui que estamos juntos para desejar que a comunidade tenha novas lideranças e se espelhem em aqueles que merecem, como a Denise. O seu trabalho com as embaixadoras da Conibis tem se destacado na luta pelo resgate dos reféns não serem esquecidos e pela educação sobre o holocausto. Denise é um exemplo a ser seguido. A Denise é inspiradora e todos os discursos aqui foram até simples pela grandeza dela. E nós, na verdade, como embaixadoras da Conibis, fizemos questão de estar aqui hoje vestidas com o vestido com o nome de todos os reféns para trazer à luz o tempo todo de que eles ainda não estão de volta e que precisamos trazê-los de volta. E aproveitando essa homenagem linda para a Denise, a gente se fez presente também. A entrega da medalha Anchieta do diploma de gratidão pela Cris Monteiro foi marcada por um momento de grande emoção com os familiares e amigos que celebram juntos o papel vital do voluntariado e da liderança feminina na construção de uma sociedade mais justa e solidária. É um reconhecimento tão lindo, tão importante, principalmente porque eu não esperava principalmente porque eu faço o que eu faço do coração nunca esperando um retorno, nunca esperando uma recompensa então você ser reconhecida, quando você não está esperando ser reconhecida eu acho que é o presente mais lindo que alguém pode receber e é assim que eu me sinto, gratidão, gratidão de eu fazer o que eu amo e poder continuar fazendo e ainda ser homenageada por isso. Que esse momento que a gente está vivendo, como eu falei no meu discurso que desde 7 de outubro o grau de antissemitismo no Brasil despontou quando nunca tinha acontecido isso Então receber neste momento essa homenagem quando a gente ainda tem rezado pela volta dos reféns pelo respeito à comunidade judaica contra a deslegitimação do Estado de Israel contra o antissemitismo você ter uma homenagem na casa do povo mostra que o povo está do nosso lado independente se outras pessoas fazem discursos ao contrário as pessoas do bem estão com a comunidade judaica e espero que continue assim Realmente é um momento muito emocionante para mim ver o reconhecimento do trabalho da Denise A Denise é incansável com 16 anos na Unibis e continua ainda a mil por hora procurando sempre ajudar, fazer, colaborar É uma pessoa que tem um espírito incrível no sentido de realmente ajudar Eu entendo muito bem isso porque a demanda é grande e realmente deixa muito feliz Eu só quero dizer para ela que ela continue do jeito que você sempre foi fantasticamente colocando as coisas de uma maneira sempre muito boa e grande Agradeço a minha esposa Um beijo grande para você Tudo de bom Obrigado Obrigado Obrigado.